Música Música Reparar no que eu faço assim, vir as costas e vou é pensar como é que vou aguentar aqueles minutos que faltam, porque aquilo ainda faltam uns minutos bons. Música Nesses momentos já que sofreram um pouco, quando baixámos as linhas todas, ficámos até ao final ali em algum sofrimento. Parecia que o tempo nunca mais acabava. O Rafa estava com umas queimbras, umas dores musculares, estava a sentir dificuldades. Muitos jogos e é jogo em português, foi muito difícil. Na fase final do jogo, nos últimos três minutos, o Rafael se lesiona. Há uma imagem que se vê até o Cristiano a dizer, o Rafael para ir para a frente, porque ele não podia entrar com a defesa esquerda. Se me perguntas, se te lembras perfeitamente do que dizia, não me lembro de nada. Entra no campo e dá o máximo para a equipe e não correr, mas fica no campo. O Nani é que tinha que vir para a defesa esquerda, e quem estava à defesa esquerda era o Quaresma. Não pode, esse é que não podia estar ali. O Nani é que tinha que vir para a defesa esquerda, e quem estava à defesa esquerda era o Quaresma. Estava mesmo fresquinho até por aí, porque gritava mais do que eu. Cristiano mandou uma mensagem para ali, que não chegava a voz e tal. E eu tentava ajudar-te a falar com o pessoal de cá do banco. O cansaço era enorme, mas quando tens algo que podes agarrar, o nosso bolinho que tanto queríamos, e aí parece que tu ganhas mais força e os outros parece que já não conseguem. É um nervosismo como deves calcular no... sair do jogo, a chorar, chegaste ao balde de área, vês que a equipa está bem, vês que é possível ganhar. Aqueles já é momentos de... passa 50 coisas na cabeça. Quando ele começa a empolgar, faltam 5 segundos para terminar o jogo. 119 e 55. Só que depois ainda há ali um bocadinho mais de tempo, aquilo acaba para aí com mais 20 ou 30 segundos. Foi um momento, foi um momento engraçado. Acho que aquela era expulsão e alguns jogos suspendidos. Mas isso já foi um descontrole total. Eu também sou forte, ele é forte, mas eu também, não é? Eu acho que foi fantástico, foi um momento fantástico. Eu sinceramente, agora que vejo estas imagens, eu acho que cada vez mais, acho que foi um momento fantástico. Estava tão feliz, tão feliz, tão feliz, que ele só me dizia, e só lembro-me perfeitamente, ele só me dizia, já ganhámos, já ganhámos, dizia, ainda não acabou, ainda não acabou, larga-me da mão e tal. E ele dizia, já ganhámos. Eu acho fantástico, acho um momento soberbo, sinceramente. Nunca mais acabava. Acaba isso. No momento final, faltam segundos. Eu tentava me concentrar no jogo e ver o que é que dava. Mas eles já não, eles queriam, eu era gritar para lá. Se eu dissesse, foge, eles gritavam, foge. Se eu dissesse, vai para trás da baliza, manda-me-nos para trás da baliza. Tudo o que eu dissesse, eles iam repetir. Sabia que ali já estava mesmo a acabar e foi para passar tempo. Ainda me lembro só de ver o Mister. Amor, chuta a bola, cara. Calma, calma, deixa aqui. Barba amarela, tranquilo, que já bate a bola. Barba amarela. Web e o alianza. Barba amarela. Barba amarela. Barba amarela. Barba amarela. Merda. O que é isso, esse time of joy. O primeiro tópico contra todas as odds.